O que é o hospital da compaixão? Estamos em Miranda do Corvo, nas instalações do recentemente terminado Hospital da Compaixão, da Fundação ADFP. É um hospital que, como vão ver pela reportagem, está completamente terminado, tem todas as valências para um hospital de, não lhe queria dizer de província, mas de pequena região, para prestar todo o auxílio e todo o tratamento a pessoas desta região, que só têm um centro de saúde, a distância de Coimbra rondará os 20 e tal, 30 quilómetros. Agora com a autostrada, mas, enfim, uma distância que ainda é considerável relativamente ao Hospital Central de Coimbra e, portanto, beneficiaria muito em ter uma instalação deste tipo. Qual é o problema? Poderiam-me perguntar, tendo em conta que estão perante uma imagem de um hospital terminado. O problema é que o hospital não abriu. O hospital não tem apoio das entidades oficiais, não teve ainda apoio do Ministério da Saúde, não tem a necessária canalização de doentes para aqui, suportados pelo Serviço Nacional de Saúde, poupando dinheiro ao Estado, melhorando o serviço prestado à população, mas, obviamente, contribuindo para os custos do funcionamento do hospital. É sobre esse assunto que iríamos falar convosco, falar com os responsáveis do hospital, ver as instalações, ver o equipamento, ver a qualidade desse equipamento, ver também a qualidade da iniciativa, isto é, uma instituição privada, obviamente de interesse social e interesse público, investe num hospital e depois, para o colocar em funcionamento, para ver os seus benefícios em ação, começa a sofrer, digamos assim, daquilo que, de alguma maneira, caracteriza o nosso país. Muito desleixo, muito atraso, muito pouco interesse pela prestação de serviços aos outros. Tem uma das salas mais interessantes deste hospital, tem um equipamento de tomografia axial computorizada, está o Vulgar TAC, de última geração. Estamos a falar de um investimento na ordem dos 300 mil euros, que está, claramente, enfim, não está a ser utilizado e que mereceria uma outra atenção por parte das entidades públicas. Comigo está o Presidente da Fundação ADFP, o Dr. Jaime Ramos, que, melhor do que eu, poderá dizer, primeiro, o que é que se passou com este hospital e, em segundo lugar, em que situação é que estamos nos contactos com as entidades oficiais? O que se passou é que o hospital está concluído, está pronto, está equipado, está pronto a funcionar. Temos uma seleção já do staff necessário, incluindo o diretor clínico, o enfermeiro-chefe, o administrador e só nos falta que o Serviço Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde e da IRS, faça connosco acordos de cooperação. Nós, se quiséssemos fazer negócio com a saúde, penso que toda a gente percebe que nós teríamos investido numa grande cidade da região centro, provavelmente em Leiria ou em Aveiro, não iríamos seguramente para um pequeno conselho do interior. Nós investimos aqui, não por fazer negócio, mas para permitir que as pessoas do interior do país possam ter acessibilidade a cuidar de saúde e, por outro lado, facilitar a vida ao Ministério da Saúde, que não tem dinheiro para fazer investimento, fazendo nós o investimento e havendo um acordo de cooperação para, através do apoio do SNS, todas as pessoas poderem ter acesso a este hospital, como qualquer outra unidade do Serviço Nacional de Saúde. Nós, por exemplo, estamos na área do TAC, temos o RAI-X, temos as ecografias, temos os outros exames auxiliares de diagnóstico para a gastro, como colonoscopia, endoscopia, para a área da cardiologia, da oftalmologia, etc. Mas isso significa que hoje as pessoas vão ao seu médico de família e o médico de família faz-lhes uma requisição. E as pessoas com essa requisição, por exemplo, a fazer um TAC destes, têm que ir a Coimbra, a um setor privado com fins lucrativos, onde o Estado paga. Ora, se o Estado tem dinheiro para pagar este TAC em Coimbra, porquê é que não tem dinheiro para o pagar em Miranda do Corvo? É qualquer coisa que nós não percebemos. Porque? Por cima? Porque aqui abria mais acessibilidade, maior comunidade para as pessoas, maior proximidade onde se encontram, e ainda, também, é bom não nos esquecermos, que esses setores lucrativos, nomeadamente quando são multinacionais, quando ganham dinheiro, exportam os lucros para os outros países. Nós, se tivermos algum pequeno saldo, reinvestimos na nossa região, que é uma coisa completamente diferente para o interesse da região e do país. Um outro aspecto ainda essencial é que muitos dos acordos que são feitos entre o SNS e estas instituições como somos nós, sem fins lucrativos, como as misericórdias, muitas vezes assentam num princípio de 10% de desconto. Isto é, o Estado tem 10% de desconto. Poupa 10%, isto é, só paga 90%. Em cada 100 pessoas, só paga 90%. Porque tem a noção que muitos dirão que avançou com este investimento, primeiro, obviamente, a pensar em negócio, muitos dirão isso, mas também que avançou antes de ter licenças para operar, ou ter um pré-acordo para operar, para forçar esse entendimento. Mas isso não faz o mínimo de sentido quando o investimento é feito numa região pequena, de interior, e que para o negócio não será muito interessante. Para o negócio, seguramente, não é, porque, volto a dizer, se nós quisessemos fazer negócio e investíamos numa grande cidade, custava o mesmo, os equipamentos custavam o mesmo, por isso tínhamos investido aí. Em termos dos terrenos, talvez. Sim, em termos dos terrenos, do resto era tudo igual, por isso teríamos investido numa cidade de média, já a grande dimensão, em Portugal. Fizemos no interior, exatamente para permitir a acessibilidade. E isso é que é o importante. Agora, se estivéssemos à espera que o Ministério da Saúde alguma vez nos dissesse venham construir, é evidente que isto nunca seria feito, mas essas pessoas que defendem isso não têm uma noção do que é a importância da sociedade civil. As instituições de solidariedade social, as instituições sem fins lucrativos, funcionam exatamente para defender os interesses das suas populações, sem uma lógica lucrativa, e criando condições para que essas pessoas vivam melhor. É o que nós fizemos aqui. Nós investimos neste hospital porque as pessoas tenham melhores acessos de saúde. Nós estamos disponíveis para o gerir, com esses acordos de cooperação, com o Ministério da Saúde. Mas se o Ministério da Saúde, eventualmente, não gostar da Fundação, não gostar de mim, nós oferecemos tudo ao Estado, tudo, mesmo tudo, para que eles façam a gestão direta desta estrutura e que possam responder às necessidades das pessoas. Agora, há um dado que é objetivo e é grave. Se nós pensarmos em Coimbra, Coimbra tem os seus hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas depois o Estado também paga. Na meia-lhada um hospital, paguem na VIA outro hospital, paguem cantanha de outro, paguem na Figueira e paguem Pombal. Ou seja, há um círculo todo do litoral, onde o Estado tem dinheiro para pagar. E atrás, põe Interlame de Coimbra. Ah, aí não. Aí não pagam. Aí não querem que as pessoas tenham acesso. Isto é profundamente errado. A única exceção é Oliveira do Hospital. Como vêem, o hospital está totalmente equipado, do ponto de vista de instalações para receber doentes. Comigo está o doutor Carlos Fernandes, que é administrador do Hospital da Compaixão. E aquilo que eu lhe ia perguntar era quais são as condições que estão aqui instaladas para receber doentes nas várias fases, digamos assim, de intervenção. Ora bem, como vocês podem verificar, o hospital, nesta aula de internamento, possui cerca de 40 camas, que estão, de certa forma, agendadas e para cuidados continuados, em qualquer das suas tipologias, nomeadamente convalescência, média duração ou longa duração, e também para paliativos. Podemos verificar, portanto, que temos as condições excepcionais para tratar esse tipo de doentes, e não só o internamento, mas também as áreas de apoio, de fisioterapia, terapia da fala, farmácia, e que as tipologias, também é relevante que temos, dos quartos são tipologias, quartos duplos e quartos individuais. Portanto, nós, para além destes aspectos, há alguns que queríamos referir, nomeadamente poderíamos servir como um hospital de apoio ao Hospital da Universidade, ao CHUC, receber doentes de internamento inapropriado no ZUC, que se estima que andarão à volta de 100 doentes que poderiam ser tratados em convalescência nestas unidades, poupando muito dinheiro, aliás, está estimado que cerca de 100 milhões de euros a nível anuais são gastos em hospitais centrais, quando podiam ser tratados em hospitais de menor dimensão e mais baratos, porque os custos inderentes a estes hospitais são mais baratos, e reduzindo os riscos dos doentes de estarem internados em hospitais de última linha, infecções hospitalares. Demos só a indicação clara, dessas 51 camas que falamos recentemente, diga-me com clareza, elas estão totalmente, excelentemente equipados, como podemos ver pela imagem, elas estão totalmente preparadas para amanhã, se for necessário, hoje, começarem a funcionar. Sim, como podem ver, o hospital está pronto a iniciar atividade hoje, bastando, de certa forma, chamarmos as pessoas e os recursos humanos para, de qualquer forma, relativamente aos recursos humanos, eles estão todos preparados para iniciar atividades, desde enfermeiros, área administrativa e os médicos. Preparado quer dizer o quê? Que já foram selecionados, foram contratados, contratados? Selecionados e alguns até formados, alguns já estão com formação, portanto, na área, falo da área administrativa, já estão com formação dada e preparados para iniciar atividades, bastante para o efeito que o Estado nos diga que pretende iniciar o encaminhamento dos doentes para esta unidade no dia X. Portanto, aliás, a área de imagiologia também, que é uma área de apoio fundamental, a área das análises clínicas, a área da farmácia, temos tudo preparado para iniciar atividade. Agora estou com a engenheira Gabriela Moraes, que é responsável técnica pela construção deste hospital e estamos aqui no bloco operatório. E vamos dar uma volta sobre ele, ver os equipamentos, falar um bocadinho sobre esses equipamentos e ter uma ideia do investimento que aqui está feito. Estamos a falar de um investimento relativamente grande. De 400 mil euros divididas por duas salas de cirurgia. E mais 200 euros no total de 600 mil euros com a esterilização central, que está atrás das salas de cirurgia. Vamos lá ver. Começamos pela sala de cirurgia número 1. É uma sala com cerca de 30 metros quadrados. Tem um sistema de anestesia, o sistema de cirurgia, candeeiros, temos ali a mesa do bloco e temos uma coisa que é raro nos hospitais, hoje talvez já seja mais, que é um teto laminar. Precisamente para evitar as bactérias hospitalares, para haver um barramento do ar da sala. E é uma entrada sempre de ar novo com o barramento do ar mais já usado durante a cirurgia e portanto o que vai tornar sempre numa sala limpa. Esta sala que estou a ver aqui, que para mim, como leigo, está muito bem equipada, já foi testada, está pronta a entrar em funcionamento? Já foi testada, temos candeeiros que é o último modelo, que com temperatura de cor, precisamente para as cirurgias, para se distinguir os tecidos, portanto, está tudo testado, está tudo pronto a arrancar. Também sei que construíram aqui uma sala de estalização, que podemos ir ver e que é inovadora, não é? É inovadora. Ok. Esta é a segunda sala de cirurgia? Segunda sala. Aqui é a parte limpa da esterilização, onde temos um autoclave, a máquina de lavar, esta é a máquina de esterilização das chocas do bloco. Agora vamos ver o recobro das cirurgias mais evasivas. Pronto. Temos quatro camas de recobro. Está tudo pronto a funcionar, já foi tudo testado. Temos ali a parte de monitorização dos doentes. Ao lado também já temos totalmente equipada o recobro da cirurgia de ambulatório. São dois recobros, uma da mais evasiva e outra de cirurgia de ambulatório. Esta sala de recobro está preparada para quantas pessoas? Quatro. Duas por sala de cirurgia. Estamos aqui numa das salas ligeiras de recobro. Dê-me uma ideia sobre o investimento que está aqui feito no Hospital da Compaixão e, digamos, a sua perspectiva para o futuro. Como é que vê o futuro, enfim, eu não queria dizer a curto prazo, vá, mas a médio e longo prazo? Nós investimos cerca de 7 milhões de euros neste hospital. O que nós queremos é que ele entrasse rapidamente a funcionar para que as pessoas do interior pudessem ter acesso e também não irem todas para Coimbra subcarregar. Quando é que abrimos? Não faço a mínima ideia. De facto, nós estamos a lidar com um poder que é cego, que não quer vir visitar, nem quer conhecer, que é mudo e surdo, não responde, nem nos ouve. Não faço ideia do que é que vai acontecer no futuro, mas sei que temos aqui 7 milhões de euros investidos e que poderão ser úteis para as pessoas e para o país. e para o país é importante, mesmo estamos numa área de cirurgia, o Estado está a pagar às pessoas que estão em lista de espera para fazer as suas cirurgias em unidades do setor privado, lucrativo, muitas vezes, de multinacionais, onde o Estado paga. se essas cirurgias fossem feitas aqui e poderiam ser feitas porque nós temos melhor tecnologia, melhor ambiente e temos iguais técnicos e médicos, o Estado pouparia 10%, faria o tal acordo com 10% de desconto. Trataria, no fundo, em cada mil cirurgias, só pagaria 900 e pouparia 100. Não se compreende porque é que o Estado não quer fazer isto. Eu não percebo que interesse é que querem defender. Eu não quero acreditar que seja o poder das multinacionais que esteja neste momento a mandar no Governo e no Ministério da Saúde, embora com um discurso ideológico aparentemente diferente. Desses 7 milhões de euros são todos da Fundação, isto é, não é dinheiro privado daqueles que vocês tiveram dos vossos proventos. Exatamente, com uma exceção. A Câmara Municipal prometeu apoiar-nos com 750 mil euros, dos quais já nos pagou 250 mil no final do ano passado em dezembro e que nós esperamos que nos venha a pagar os 500 mil restantes. Mas isso também, repare, nós fizemos este investimento no Conselho do Interior e com o apoio da Câmara Municipal numa lógica de apoiarmos o desenvolvimento local e por isso é que a Câmara Municipal apoiou. Mas isso também nos dá um indicador que nos sentimos um bocado enganados porque a partir do momento em que tivemos o apoio da Câmara Municipal nós pensámos que o Estado ia se comportar sempre como uma pessoa de bem e depois do investimento estar realizado não só a Câmara pagaria tudo sem atrasos como também da parte do Estado de Lisboa e da RS em Coimbra seriam feitos acordos de cooperação rapidamente para que as pessoas pudessem ter acesso às cirurgias aos exames aos internamentos e não com este atraso que ninguém compreende. Dos vários contactos que fizeram com a RS com o Ministério da Saúde com o Primeiro-Ministro como cidadão pode dizer-nos que foi bem recebido teve resposta que merecia uma fundação que presta os serviços relevantes no interior acha que foi bem tratado na resposta que foi tendo ou não às suas solicitações? Estamos a ser mal tratados por isso simplesmente não temos resposta nem nos marcam reuniões nem sequer respondem aos nossos ofícios O Hospital da Compaixão são 7 milhões de euros investidos no interior Miranda do Corvo por uma fundação de solidariedade social que está pronto para abrir fizemos uma visita a todo o equipamento vimos a forma como estava construído como foi planeado e como está pronto a entrar em serviço e vimos também com algum desalento as palavras das pessoas que aqui prestaram serviço na sua construção no seu planeamento e que agora o tem a sua obra pronta em funcionamento esse desalento em não ver respostas do poder político a minha pergunta para quem nos está a ver é olhem para as imagens olhem para as palavras das pessoas e avaliem por vocês próprios e se nós abríssemos este hospital e de uma vez por todas tirássemos estes plásticos destes equipamentos caríssimos e que deveriam estar a prestar serviço à população do interior não é o interior de um país qualquer do interior de Portugal não é o tipo de domenician e que deveá discutir para as Soon-Has ou as Mães e que deveá